Olá, somos da Farnese Seguros Consultoria em Saúde. Meu nome é Aline, sou gestora comercial e hoje viemos falar com você, microempresário que possui MEI, com você, produtor rural que possui CEI. Querendo contratar um plano de saúde, reduzir custo do seu plano de saúde atual sem perder as carências, fazer melhoria de coberturas ou abrangência em seu plano de saúde. Temos planos de saúde e odontológicos a partir de duas vidas, com condições especiais e melhores coberturas médicas hospitalares. Não precisa ter funcionário registrado na empresa, poderá adquirir apenas os familiares com a oportunidade de incluir, além dos dependentes diretos, que seriam cônjuge e filhos, independente da idade, também poderá incluir pai, mãe, sogro, sogra e netos. Temos planos regionalizados, estaduais e nacionais. Trabalhamos com as melhores seguradoras e operadoras do mercado de saúde. Contamos com um time de especialista pronto para atendê-lo. Toda contratação é de forma online, prática e nós acompanhamos todo o processo. Entre em contato conosco nos números aqui.